CAPÍTULO 986 Finalmente, entrando no caminho divino, por tem que ser agora, as sobrancelhas de Mubinji um amassaram. Se fosse para ser dito que o avanço de um pequeno reino era uma mudança quantitativa na profunda força e o avanço de um grande reino era uma mudança qualitativa, então ascender aos reinos divinos dos reinos mortais era uma transformação completa e exaustiva que era inteiramente diferente de qualquer outro avanço anterior. Este processo também era extremamente longo e difícil e geralmente levava vários dias para terminar. Mesmo se o talento inato de uma pessoa era extremamente elevado, passar por isso tranquilamente ainda exigiria várias horas. Além disso, isso seria acompanhado por um risco consideravelmente alto. Durante o processo, a pessoa não deve ser perturbada em qualquer maneira, senão seria fácil receber danos irreversíveis nas profundas veias. Como resultado, quando profundos praticantes no auge do caminho mortal sentiam que estavam prestes a romper a barreira, eles imediatamente escolheriam entrar em reclusão. No entanto, o avanço de Yunche para o caminho divino veio tão subitamente. Ao pisar no caminho divino, toda profunda energia em todo o corpo iria passar por uma transformação completa. Durante esse processo, a profunda energia sairia de controle e não seria capaz de canalizar ou liberá-la, que também significava que ele era simplesmente incapaz de lidar com a energia fria do lago celestial. A energia fria do lago celestial aqui, sem dúvida, tinha se tornado seu maior obstáculo em seu avanço agora e era mais provável que isso prejudicaria fortemente seu corpo e profundas veias e um curto espaço de tempo. Esse era porque de um avanço repentino de Yunche por aqui era extremamente perigoso. Mubin-Jung já não hesitou, mas quando agiu rapidamente, com a intenção de liberar sua energia fria para erguer uma barreira que selou o seu entorno. Ao mesmo tempo, sua mente foi rapidamente produzindo novas maneiras de como tirá-lo do lago inferior congelado celestial sem perturbá-lo. No entanto, antes da sua energia fria ainda ter sido lançada, ela de repente parou porque a velocidade na qual a profunda energia que circulava ao redor dele estava alcançando um nível incompreensível. Desde que era uma transformação, que naturalmente deve ser lenta e difícil, mas a velocidade em que a profunda energia circulava ao redor do corpo de Yunche era na verdade tão rápida como um tornado. Sem a proteção da profunda energia, uma vez que a energia fria entrar no corpo, uma pessoa tremere a de frio e dor intolerável. No entanto, a aparência de Yunche na verdade estava tão normal como sempre com sem uma única contorção indicado que ele foi afetado pela energia fria. Embora a circulação de profunda energia era extremamente rápida, não era nada desordenada. A mão de Mubin Ji-un pausou no lugar e não se mexeu durante um longo tempo, espanto que não dissipou por um longo período de tempo dentro do olhar dela. Atrás dela, Muxia-olã estava cheia de nervosismo, não se atrevendo a proferir um único som ou tomar uma respiração muito profunda. Apenas Mubin Ji-un, que estava mais próxima a ele, sentiu a condição incomum de Yunche. Quanto aos outros, sejam os anciões, mestres do palácio ou discípulos, eles mudaram rapidamente seu olhar longe dele após o choque inicial. Para Yunche, foi um renascimento que lhe permitiria entrar em um reino totalmente novo. Mas para todos os presentes, que há muito tempo estavam no caminho divino, isso não era estranho e alguns tinham até mesmo bufado com desdém em segredo. Isto era porque para eles, era apenas um ponto de partida que tinham passado faz tempo. A razão por que Yunche atraiu seus olhares anteriormente foi apenas porque o momento de seu avanço, foi um pouco de um desmancha prazeres. Do outro lado estava a batalha intensa que decidia quem ia ser o discípulo direto do rei do reino, então quem se incomodaria prestar atenção em um avanço de nível para o ponto de partida do caminho divino? Da aparência do Mubin Ji-un, ela obviamente estava protegendo também. Com pessoalmente protegendo-o, não deve haver quaisquer problemas, mesmo se ele estava avançando de nível aqui. No mundo das profundas veias de Yunche, a nebulosa cresceu lentamente em meio a sua rápida rotação e as estrelas cintilantes dentro dele também tornaram-se mais concentradas gradualmente. As quatro radiações coloridas cintilaram brilhantemente na mesma frequência enquanto o mundo interior dentro de suas profundas veias foi submetido a uma mudança de transformar o mundo. Os sentidos em cada canto de seu corpo também mudaram assim como sua percepção do mundo mudou distintamente também. Sua consciência continuamente passava a cenas na cabeça repetidamente, como se estivesse se despedindo de seu passado declarando que ele estava prestes a entrar em um mundo inteiramente novo em que teria uma nova vida e poder. A única coisa que não mudou foi a orbe da origem diabólica nas profundas veias. Ela continuava cinzenta maçante e mortalmente silenciosa. O lago celestial subcongelante estava completamente silencioso, com o único som lá sendo o gotejamento da água do lago que batia na alma. A atenção concentrou-se em Muani e em Mufeishui e conforme o tempo decorria, a competição entre eles estava em um impasse ainda maior. Eles atraíram o mesmo número de espíritos de gelo e não havia nenhuma disparidade entre eles desde o início. Quatro horas se passaram e ambos tinham atraído vinte e quatro espíritos de gelo. Trinta minutos mais tarde, ao mesmo tempo exato, tornou-se vinte e seis e depois vinte e sete, novamente quinze minutos mais tarde. Era como se o tempo tivesse diminuído. Seja os discípulos do Palácio da Fênix de Gelo na beira do lago ou os discípulos do Salão Divino no interior do lago, todos olhavam atentamente com os olhos arregalados e segurando as respirações, esperando para ver o resultado final. Se houvesse uma pequena diferença entre eles, não tornaria a atmosfera sufocante dessa maneira. No entanto, não só sua contagem de espírito de gelo estava idêntica desde o início, as diferenças eram quase inexistentes. Nunca esperei que esses dois, na verdade estariam em pé de igualdade em termos da Leis do Gelo. Seis horas estão prestes a passar e ainda não podemos dizer com certeza quem é o mais forte, lamentou um ancião do Salão Divino. É simplesmente uma grande honra para dois discípulos tão proeminentes aparecerem ao mesmo tempo dentro desta geração, afirmou outro ancião do Salão Divino. E foi nesse momento que todos os olhares e expressões mudaram abruptamente. Isso foi porque nos últimos quinze minutos, ambos os poderes e mentes de Muani e Mufei concentraram no mesmo espírito de gelo. Os dois também descobriram isso ao mesmo tempo, mas também nenhum deles mudou sua atenção porque este era o espírito de gelo mais próximo. O fato de que ambos estavam atualmente em um impasse com quase nenhuma disparidade significava que era quase certo que eles perderiam se escolherem outro alvo neste momento crítico que decidiria o destino deles. Esta situação fez a anteriormente incrivelmente tensa atmosfera tornar-se fria de repente. Desta vez, até mesmo os vários anciões e mestres de palácio estavam segurando fôlego. O limite de tempo tinha atingido agora os últimos quinze minutos de seu prazo. Quinze minutos era o suficiente apenas para atrair um espírito de gelo que significava que desde que os dois tinham escolhido este espírito de gelo especial, isso decidiria diretamente o resultado de hoje. A consciência deste espírito de gelo foi agitada pelas duas auras congelantes que o atraíam e persuadiam. Após um curto período de hesitação, ele então voou em direção às duas pessoas. A velocidade em que voou foi claramente mais rápida do que a velocidade na qual os outros espíritos de gelo voaram. Era só que sua trajetória não era exatamente uma linha reta, como que a deriva, instável, indo da esquerda para a direita de vez em quando. Finalmente, parou entre Muani e Mufei Shui. Então, ficou naquele lugar por muito tempo obviamente em uma perda sobre quem a escolher. Jing 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 A água do lago na profunda formação diminuiu conforme o som do fim deste confronto estava quase ao alcance. O olhar de todos focou firmemente no espírito de gelo entre as duas pessoas. Como se tivesse sido fixado no lugar, apesar do fato de que o cronômetro havia atingido sua contagem regressiva, ele ainda não se movia. Vá para o Anil. A respiração de Muanzi também parou com a parada do espírito de gelo. Mesmo que ela tinha um nível elevado de cultivo, o rosto dela tinha ficado vermelho de segurar a respiração. As veias azuis nas mãos dela firmemente cerradas pareciam estar prestes a se dividir. Boa sorte, Feixu e a testa de Muanzi tinha sido encharcada em suor há muito tempo. Mesmo que ele não era tão sério sobre o resultado como Muanzi, desde que era capaz de aceitar calmamente se Muanzi ganhar, agora que tinha chegado nos últimos 15 minutos de uma batalha tão intensa, ele não podia evitar mais ficar tenso. Embora Mufei Xun era naturalmente indiferente e raramente falava, qual discípulo da fênix de gelo não sonhou em ser o discípulo direto do grande rei do reino? A água do lago celestial ainda caía metodicamente e o restante da água do lago dentro da profunda formação finalmente chegou nas últimas 100 gotas. 90 gotas, 80 gotas, 70 gotas. Os olhos de Muani e de Mufei Xun estavam firmemente fechados desde o começo e ainda, uma névoa gelada levantou-se de seus corpos enquanto lançaram suas iluminações de suas vidas inteiras sobre as leis do gelo sem reservas. Antes de hoje, ambos originalmente possuíam uma absoluta confiança em si mesmos quase idêntica, mas eles não esperavam que o seu adversário fosse muito mais poderoso do que as suas expectativas. Mesmo que os dois eram reconhecidos publicamente por estarem no topo desta geração dos discípulos da fênix de gelo, eles normalmente reservavam seu poder até hoje, quando eles não seguraram nada. 50 gotas, 40 gotas, 30 gotas. Cada gota de água batia fortemente no coração de todas as pessoas e ainda, o espírito de gelo que iria decidir o resultado final continuava teimosamente imóvel no lugar. Em todo o lago celestial subcongelante, a única pessoa cujo coração não estava tenso era, obviamente Yun-Chi, que estava dentro de seu próprio mundo. Também foi nessa hora que seu avanço de nível terminou perfeitamente depois de curtas duas horas. A profunda energia ao redor do corpo de Yun-Chi já tinha parado de rodar e silenciosamente retornou para o seu corpo. O mundo dentro de suas profundas veias tinha mudado completamente de seu estado de neblina densa anterior e agora parecia um céu estrelado infinito. As partículas de estrelas brilhando no interior continham uma aura misteriosa e forte. Aura do caminho divino Aura do primeiro nível do reino da origem divina. O reino da origem divina era o primeiro passo de um mortal para o caminho divino. Era a etapa na qual a energia vital se torna divina, causando o corpo do profundo praticante exceder os limites humanos e também fortalece substancialmente. A expectativa de vida aumentaria grandemente também. Este tipo de mudança era uma transformação extremamente distinta nos corpos dos outros profundos praticantes mas em Yun-Chi, não pareceu mudar tão intensamente. Isto era porque Yun-Chi já tinha passado da categoria dos mortais. Para outros, foi uma transformação, mas para ele, era apenas mais um aumento de força. Todavia, o que animou Yun-Chi foi o seu aumento explosivo em profunda força. Sua percepção da profunda energia tinha mudado completamente. Anteriormente, mesmo quando estava trocando golpes com um profundo praticante do caminho divino, ele não podia sentir isso claramente. No entanto, o que ele sentia de seu corpo agora mesmo era como se fosse outro domínio de poder. Mesmo que fosse apenas um avanço de nível, do décimo nível do profundo reino soberano para o primeiro nível do reino da origem divina, ele sentiu que sua força não tinha apenas dobrado, mas podia até mesmo ter aumentado mais de dez vezes. Sob a amplificação do poder do Deus moligno, ele próprio era incapaz de estimar quão poderosa era a força que ele poderia liberar. Este tipo de avanço em poder sem precedentes fez o coração de Yun-Chi ondular durante um longo período de tempo. Sua confiança e arrogância também tinham consequentemente aumentado, tanto que ele sentia como se já fosse poderoso ao ponto de onipotência. Enquanto imerso na sua alegria, ele esqueceu onde estava localizado atualmente enquanto deu um rugido de satisfação. Com ambos os braços bem abertos à medida que liberava irresponsavelmente sua profunda energia que tinha entrado no caminho divino. Ao mesmo tempo, sua consciência despertou imediatamente. Vinte e cinco gotas. Vinte gotas. Quinze gotas. A água do lago foi gradualmente se aproximando de suas gotas finais e neste momento, o espírito de gelo que estava parado por um longo tempo, agora saltava diante dos olhares de todos. Finalmente começou a se mover. Ele mudou um pouco depois de sua hesitação e ele surpreendentemente deslocou-se na direção de Mu-A-Nin. Então, como se fez sua decisão final, começou a voar em direção a Mu-A-Nin. Dez gotas. A Nin ganhou. O resultado final surgiu claramente dentro dos últimos quinze minutos. Tudo foi finalmente resolvido após a seleção do espírito gelo. A-A-A-A-A. Mu-A-Nin relaxou completamente. Embora ela tinha vários milhares de anos de cultivo, ela era incapaz de suprimir a alegria louca que sentia conforme riu com sinceridade. Sik, Mu-A-Nin fez um longo suspiro. Foi intenso a tal ponto, mas o resultado final simplesmente não tinha nada a ver com a força e sim mais com a ressonância com os espíritos de gelo. Mas uma perda ainda era uma perda. Mesmo que os olhos do Mu-A-Nin ainda estavam fechados, um sorriso já havia aparecido no canto de seus lábios e seu corpo também tremia visivelmente com emoção. E foi nessa hora que uma profunda energia que tinha acabado de entrar no caminho divino foi prematuramente lançada da borda do lago, junta de um rugido mal educado ainda mais animado. No instante em que o rugido soou, o espírito de gelo voando em direção a Mu-A-Nin e de repente parou. Então, ele lançou um claro choro etéreo nunca antes ouvido, enquanto sua velocidade de voo de repente acelerou, mais rápido do que qualquer outro espírito de gelo tinha se movido. No entanto, o caminho em que voava mudou. Já não voava em direção a Mu-A-Nin. Em vez disso, ele repentinamente voou em direção à distante beira do lago voou na direção de Yun-Chi. Perante a multidão ainda tinha que perceber o que tinha acontecido, o tranquilo lago celestial subcongelante de repente ondulou em todas as direções. Os espíritos de gelo na distância que estavam brincando ao redor, lançaram todos um som de espírito extremamente bonito e melodioso. Então, todos eles começaram a voar e perseguiram esse último espírito de gelo, a velocidade em que voaram fazendo-os parecer como estrelas cadentes de neve branca. Também foi neste instante que os espíritos de gelo que dançavam ao redor de Mu-A-Nin e Mu-Fe-I-Shui, os espíritos de gelo que eles usaram seis horas inteiras e todo o seu poder para trair, deixaram-nos sem a menor hesitação. Eles também se juntaram aos outros espíritos de gelo e voaram diretamente para Yun-Chi. Eles eram extremamente rápidos e todos voaram para o lado de Yun-Chi. Os espíritos de gelo que voaram para os discípulos do Salão Divino eram todos cuidadosos e hesitantes em suas lentidões. No entanto, todos dançavam em volta de Yun-Chi com emoção incomparável, suas vozes em alto astral. Todos tentaram ultrapassar um ao outro enquanto se aproximavam dele, como se houvesse algum tipo de força atrativa fatal em seu corpo. Em algumas respirações de tempo, todos os três mil espíritos de gelo no lago celestial da floresta congelada tinham todos se reunido em torno de Yun-Chi e nenhum único não estava lá. Jing A última gota de água do lago dentro da profunda formação tinha caído e Yun-Chi também abriu os olhos neste momento. Ele então ficou atordoado instantaneamente, chocado ao ver os espíritos de gelo voando com excitação em sua volta e rostos chocados congelados ao redor dele. A última gota de água Obrigado.